Nesse domingo, no programa Espaço Aberto, você vai conhecer o Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia. Eu acho um pouquinho, mas eu acho que é muito gratificante. Vale a pena vir pra cá? Vale. A professora é maravilhosa, as colegas também, isso é o que ajuda muita gente. São mais de 30 anos de história e muita cidadania. Você vai conferir nessa edição também, muita arte circense, artes manuais e também muita dança. É uma hora da tarde, na TV Câmara Campinas. Não perca!